Vereadora trans desaparecida no Espírito Santo é resgatada pela polícia. Ela sofreu um sequestro no interior do município de Rio Novo do Sul. No sul do estado do Espírito Santo, a repórter Alessandra Chimenez vai trazer outras informações do caso. É tudo ao vivo no Espírito Santo no ar. E quem tiver fôlego que nos acompanhe é com você, Alessandra Chimenez. Ei, Dudu, então, a vereadora Larissa Bortolotti Marcon, de 27 anos, como você disse, ela foi sequestrada na manhã dessa segunda-feira. Mas em um post, em uma rede social, o governador Renato Casagrande confirmou que ela foi encontrada ontem à noite mesmo, né? Na noite dessa segunda-feira, por volta de 10h30, 11h da noite, por uma equipe da Polícia Civil, do grupo de antissequestro, ela foi encontrada. A nossa equipe também conversou na manhã dessa terça-feira com o prefeito lá de Rio Novo do Sul, Lei Castellani. Ele também confirmou essa informação, disse que a vereadora foi encontrada em Anchieta. Ele não soube dizer em que circunstâncias ela foi encontrada, se ela estaria em um apartamento, se ela estaria na rua, perdida, amarrada ou algo do tipo. Ele só disse que ela estaria bem, não tinha ferimentos e que a família dela estaria indo para Cachoeiro de Itapemirim para poder prestar esclarecimento, depoimento, porque a Polícia Civil segue investigando esse caso. O prefeito disse que até então nenhum suspeito de cometer esse sequestro contra a vereadora foi encontrado. Em que circunstância que esse sequestro aconteceu? A Polícia Militar disse que foi acionada para ir até uma região rural lá de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, lá no sul do estado. A família dessa vereadora tem uma propriedade rural lá. Quando eles chegaram lá, por volta das sete da manhã, o pai dela disse que estava ela, ele e mais um outro parente deles. Eles estavam no curral, cuidando, fazendo o trato ali dos animais, quando foram surpreendidos por homens em um carro. Eles estavam armados, já chegaram ameaçando eles e aí eles ficaram com muito medo. O pai disse que ele e esse outro parente, eles foram amarrados, tiveram as mãos e os pés amarrados e logo depois esses criminosos fugiram com a vereadora. Ela estava com um celular com ela, também foi levado junto com esses criminosos. Eles ficaram com medo de acionar a polícia porque ficaram receosos de que no meio deles acionarem a polícia ali, os bandidos acabassem fazendo alguma coisa com a vereadora. Eles disseram, o pai da vereadora disse para a Polícia Militar que quando os sequestradores saíram com ela, eles diziam que iriam fazer contato e que não iriam machucar ela. Pouco tempo depois, os sequestradores fizeram contato com um irmão da vereadora, da Larissa, pedindo um resgate de 250 mil reais. Disseram que só iriam abandoná-la, só iriam deixá-la devolver para a família se eles tivessem esse valor. E aí foi quando a polícia foi acionada e começaram então as investigações. Ela foi encontrada então na noite de ontem em Anchieta. Não se sabe se a família conseguiu pagar esse resgate, se esse resgate foi feito, né? Esse valor de 250 mil chegou a ser pago para esses criminosos porque as investigações ainda estão em andamento. O prefeito lá de Rio Novo disse que vai se reunir com a família para dar apoio, para tentar entender também o que aconteceu. Se a Larissa também tem mais alguma informação, se ela viu algumas características desses bandidos, o que eles diziam para ela mais tarde, ele iria se encontrar com eles para saber o que foi que aconteceu, o que temos mais de informação. Porque por enquanto a gente só sabe da informação do sequestro passado pelo pai para a polícia militar e depois para a polícia civil e que ela foi encontrada em Anchieta. Ainda não se sabe em quais circunstâncias, Dudu. A polícia civil também deve aí prestar esclarecimentos, também deve fazer uma coletiva de imprensa conforme esse post do Renato Casagrande em uma rede social. Dudu.